A Saga do Rato Perdido Provavelmente vou estar invadindo algum vídeo para mostrar a vocês a resenha que está sendo correr atrás de um catitinho. Para quem não sabe, catitinho é um ratinho pequenininho. Esse pestinha já está aqui dentro de casa desde... Faz três dias, né, Jorginho? Faz três dias que esse pestinha está aqui dentro de casa, a gente tentando pegar esse ratinho, minha gente. Depois de quatro anos, nunca entrou um ratinho aqui dentro da minha casa e agora entrou, né? Que a gente viu pelo menos, eu nunca vi na minha vida, né, amor? Nunca vi. Até barata não entra aqui em casa, graças a Deus, né? Eu tenho que deixar tudo limpo já para não acontecer isso. Só que o que acontece? A minha grade da área de serviço, ela é uma grade largona. Provavelmente ele passou por cima, porque até a porta de janeiro eu estou deixando fechado, né? Aqui em casa. Então provavelmente ele passou por cima na grade, né? E a gente está o quê? Nessa saga de procurar esse bendito ratinho. O maridão já deu umas carreiras atrás dele ontem, a gente foi resenha. Era para ter filmado tudo para vocês verem a resenha e a gente não conseguiu pegar. Aí eu vou mostrar a vocês o que foi que a gente comprou para ver se consegue pegar esse ratinho, tá certo? Vou virar aqui e vou mostrar a vocês. Gente, tem esse negocinho aqui que não sei se vocês sabem, né? Mas é uma cola rato. Quando o rato bater em cima, ele vai ficar. Se acontecer feito a última vez que aconteceu em um lugar que a gente colocou lá no trabalho, vai terminar pegando eu, porque pegou eu e não pegou o rato, né? Pegou eu e não pegou o rato, porque eu que pisei no troço do negócio sem saber e terminei ficando grudada, colada, né? Na sandália. Gente, eu vou mostrar a vocês como é aqui a cola, vai. Aí aqui é o maridão mostrando, né amor? Fecha aí para o pessoal ver. É um negocinho assim, não fecha todo não, amor. É assim, ó gente, tá vendo? Aí você abre. Aí isso aqui é a cola. Se o rato passar por cima, ele vai ficar grudado aí. Tá certo? Simbora, amor. Vamos colocar aí debaixo, ó, do armário, porque ele tá ficando muito... Ele passa nas carreiras. E ele passa muito rápido, gente, parece um vulto. Ele tá ficando muito ali embaixo da geladeira, né? Aí vamos ver se ele... Pois é, vamos ver se... Vamos colocar outro. Não vai colocar aqui nessa entrada não, amor. Vamos colocar aqui na entradinha, ó. Tá vendo, gente? Nessa entradinha aqui. Que é para a área de serviço, né? Ó, gente. Ó, gente, a grada que eu tô falando para vocês é essa daqui, tá vendo? Ela é bem larga, né? Aí eu tô achando que ele tá passando por aqui. E eu tô cheia de coisa para fazer aqui. Eu cheia de coisa para fazer aqui na área de serviço. Lavar roupa, lavar pano de chão. Fazer tanta coisa. Não vou nem mostrar pra vocês a lagunça que tá. Só que eu tô com medo do ratinho, minha gente. Como é que faz? Como é que faz fazer as coisas assim? Diz aí. Meu Deus, não vou nem mostrar pra vocês a lagunça. Porque tá só, graças de Deus. E o maridão não está em casa hoje. Não vai estar em casa, né? Então não vai nem dar pra fazer nada de novo, minha gente. Sim. Conta do bendito ratinho, né, amor? É, é isso aí. Deixa eu mostrar aqui a avança. Ele tá botando aqui debaixo do... Pera aí, viu? Do lado. Do lado, né, amor? Da máquina. Porque eu tô achando que ele tá se escondendo na máquina, gente. Não é possível, não. E ele some, ele tem um chá de sumiço, sabe? Que a gente não consegue achar a máquina. Olha, gente, colocamos outro aqui também, tá vendo? Perto da máquina. E tá tudo empoeirado aqui, ó, gente. Ó. Que entra tudo pela janela. E eu não consegui lavar ainda com medo do rato. E é isso, ó. E aí? É, daqui eu vou chegar lá. Gente, acabou de chegar um negócio que ele tinha um sonho de ter. É um dos sonhos, né, amor? É, um e dois. É. Ainda falta um bocadinho. É, ainda falta um bocadinho. Aí chegou, gente. A gente comprou no Mercado Livre. Tá certo. Isso aqui vai ser muito bom também pra o canal. Né, amor? Pronto. E ele vai abrir agora. Vá, minha criança. Abra aí pro pessoal ver. Chegou agora a noite, gente. O que vocês acham? Não, fecha, fecha. Pra pessoa não saber. Diz aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que é. Pronto. Agora mostra, amor. E aí? Vocês já sabem o que é? Eita, olha. Olha, gente. Olha o que é. Luna, sete pessoas. E ela é enorme, gente. É uma barraca de acampamento, né, amor? É a famosa Tamanho Família. Essa é Tamanho Família. Cabe sete pessoas, gente. Bem grande. E vocês só vão ver como é que ela é quando a gente for acampar, né, amor? Estamos esperando chegar o resto das coisas. A gente vai mostrando a vocês. Tá certo? E é isso. E a minha criança tá como? Feliz da vida. E é isso, gente. Ele tentando abrir já pra poder brechar. Pra ver como é que é. É pra isso? Tem jeito, tem. Vou dormir lá fora hoje. Gente, chegou mais um negocinho aqui. Né, amor? O prato que veio é mexer sim. Mexer. Eu vou enrolar no pratozinho de fim, mas chegou, né? É, chegou mais um negocinho aqui, ó. Pra o nosso acampamento que fala, é. Tudo bem. Chegou mais uma coisinha aqui pra nós acampar, né? Pra nos ajudar quando a gente começar a acampar, né, meu povo? Poderia ter vindo melhor. Isso aqui é o que, amor? Diga aí. Machadinha. Tem que ter uma machadinha, né, filho? É bom. Foi de da onde? Mercado Livre? Foi. Mercado Livre, viu, gente? Sim, ó. Eles não falaram não que vinha, não. Mas veio com... Veio com uma bainha, viu? Ele comprou um kit, né? Aí veio essa faca aqui também. Isso é um facão. Facão, né? Veio. Junto com a machadinha. Veio. Um facão. É o kitzinho de sobrevivência, né, Jorge? É. Na selva. É. Ele vem com... Sim. Aqui é pra você colocar alguma coisa. Cadê? Gente, a gente tá no trabalho. Eu tô filmando esse negócio que chegou aqui. A gente tá no trabalho, tá certo? Sim. Ele não é dos melhores não, mas... Tira do prático pra mostrar o pessoal. Deixa eu mostrar de perto. Ó, gente. E é isso, né? E o que mais? Veio mais alguma coisa? Vem. E ele feliz da vida. Faquinha. Com a compra dele. E é uma faquinha também. Cadê, amor? Uma bofuzinha safadosa. Quer dizer que tu se presenteasse, né? Cadê? Mostra direitinho, meu filhão. Parado assim. Ó, gente. Bonitinha, não é feia, não. Não, não é feia, não. Bonitinha. Né? E as compras que chegaram foram essas, né? Falta chegar mais uma coisa, né, Jorge? É. Falta chegar mais uma coisa. Quando chegar eu mostro a vocês, tá certo? Sim. E vem com isso aqui também, né? É, vem com cada um. Isso aqui é as bainhas, né? Não vinha dizendo não... É. Isso aqui é a bainha do... Facão. Essa daqui é a bainha do facão. E é isso, meu povo. É simples. É só o que você disse aqui tem. E é? É. E ele veio... E ele veio pra pessoa esquerda. Hum. Ele veio pra mão esquerda. Tá. E a mão esquerda, no caso, é pra ficar... Certo. Essa direita. E é isso, né, amor? É. Sim, bora pra mais uma compra que vai chegar, né? É, tá faltando. Gente, mostrar aqui a machadinha. É pra cortar lenha, gente. Quando a gente vem acampando, né? Que precisa cortar lenha, né? Pra poder fazer fogo, fogueira, alguma coisa, né? Aí a gente... É bom a gente ter também. Né? Não sei o Jorge. É. Uma semana depois que chegou o primeiro pedido, né? É uma semana? É, chegou o outro. Aí... Chegou o outro, né? Isso aqui era pra chegar no dia... Vinte e providinho. Aí chegou hoje, que é dia... Treze. Quatorze. Dia quatorze, gente. Dia... Outubro, né? Dia quatorze de outubro. Chegou outro pedido, ó. O último, né? O último da compra. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é que o seu Jorge comprou. Foi pelo Mercado Livre também, meu povo. Chegou até rápido, né? E é isso. Vou deixar ele abrir aqui pra mostrar o que é que eu não tenho aqui. Eu não sei muito bem como é, não, né? Que eu não vi na foto. Vamos ver como é que é. Esses caras... Essas pessoas estão ficando tudo equipadas. Pra fazer o primeiro... O primeiro... Acampamento. Olha. Vamos ver o que é que é. Acho que eu já falei pra vocês, né? No outro vídeo. Um pouquinho amassada, não foi? Mas se o produto estiver bom, tá tudo certo. Vamos ver aí o babado. Como é que ela abriu? Pelo menos tá vendo, né? Se não vê um tijolo. Aí, ó, gente. Isso é o quê? É um ventilador. Olha. Até ventilador vamos ter. Ventilador o quê? A bateria é... Veio... Carregável. Quebrado. Quebrado? Uhum. Sério? Veio quebrado, minha gente. Não disse que eu tava achando estranho? Sério, amor? Uhum. Aqui. Eita, aqui, ó, gente. Ó. Quebrado. Mas tem como fazer troca. Eu vou tirar uma foto e vou enviar pro... Vem. Mostra pra pessoal direito. Tá quebrado, ó. Eita. Bem que a gente viu que a caixa tava tão amassada, não foi? Vou mostrar aqui, ó. Gente, desculpa aqui, né? A toalha na cabeça, mas eu preciso mostrar a vocês, né? Direito, o produto que chegou aqui pra o nosso acampamento, né? Tá bom. Ó, gente. Eu já ri tanto com esse ventilador que vocês não tem noção, não. Vocês não tem noção quanto que eu já ri. Mas vamos lá, né? Ele já veio com defeito, né? Mostrar os defeitos que ele veio, né? O bom é que o site devolve o dinheiro, né? Que é o Mercado Livre. Ele devolve o dinheiro, então você não sai perdendo, né? Mas, gente, primeiramente, ele veio muito arranhado. Chegou uma espécie. Quebrado, né? Ó. Arranhado, tá vendo, gente? Os arranhados. Cadê? É aqui nessa parte, né? É. Arranhado. Até aí tudo bem, né? É, se for arranhado, tá tudo certo. Mas veio quebrado. Aqui veio quebrado. Com o fio amostra. Tá certo, aqui, ó. Vocês estão vendo daí? Veio quebrado. Quebrado aqui, ó. Quebrado. Justamente onde tem a fiação, com o fio amostra. Aí, gente, vamos lá. Menino. A hélice. A hélice. A hélice que fala, né? É a hélice. Você não imagina, né, gente? Ó. Olha aqui a hélice. Mas já ri tanto, gente. Já ri tanto com essa hélice. Gente, botaram um material que é de, sei lá. É o emborrachado. Um emborrachadozinho. Ó, vocês estão vendo? É o emborrachado. Meu Deus. Emborrachado mesmo. Aqueles emborrachados que a gente faz. EVA. EVA, parece. É o emborrachado que a gente faz coisas pra festa, né? Aí, vamos lá. O ventilador. Ele tem dois negocinhos aqui, ó. Dois estrelas. Um para a luz. É. Né? A luz até que guarda um pouquinho. E o outro é o ventilador. É. Vamos para a parte da luz. É. A luz até... A luz dá até uma craleada boa. Até que é... A luz é... Aí fica forte. Legalzinha. Aí fica piscando. É. Vou desligar aqui a luz pra vocês verem. Até aí tudo bem. Pronto. Aí vamos pro ventilador. Deixa eu desligar aqui primeiro a luz. Pronto. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem no escuro. Ó. Gente. A luz clareia bem. Se você botar de cabeça pra... É a que é o forte, ó. Bota ela de cabeça pra baixo. E ela tem que ficar assim. Clareia muito bem, né? Até que... A luz tá ótima, né? Aí tem... Essa parte aqui... Beleza. Só é... Só pra ficar... Dizem que tem um disco voador dentro do seu quarto, né? Dentro da barraca. É rave, ó. Né? Olha. E aqui desligou. Liga lá. Aí vamos pra parte do... A parte do... A parte turbo. Aí pronto. Ó, gente. Essa parte aqui... Você não... Essa é a parte... Não, essa é a parte econômica. É a mais fraca. É bem fraquinha. Gente. No caso. Vento. Eu acho que se soprar... Se eu fizer assim, é mais forte. Aqui vem mais forte um pouquinho. Agora é o turbo, viu, né, gente? Isso é o turbo. A vida vai sair voando. Menino. Pelo amor de Deus. Se eu botar uma folha aqui na frente, a folha fica parada. Ai, gente. Que resenha. E agora? Tem outra opção? Não. É isso aí dele. Daqui o que eu gostei só foi a LED. Na moral. Não é, amor? E fora isso, não curtimos, gente. Ele tá invertido, gente. Isso aqui é pra gente segurar. Pra botar preso na barra. Bem, isso aqui vinha dizendo que é de alumínio. Não é. É plástico. Aí vocês dizem assim, ah, Flávia, mas deve ter sido baratinho. Né? Não devolve, não. Não foi baratinho, não. Pra o que ele disse que ele fazia, não foi barato. Foi mais caro que um ventilador, se brincar. Foi quanto? Pode dizer, pessoal. Duzentos reais. Duzentos e nove, né? Duzentos e nove, gente. Vocês acham que vale a pena? Uma hélice de borracha. Bem, eu não gostei. O vento não venta nada. Sabe aquele ventiladorzinho que é pra secar a maquiagem? Pronto, ia dar certinho pra secar a minha maquiagem. Eu acho que não. É, só pra secar a maquiagem. Não dou nota pro ventilador. A luz, ó. Anota sim. Agora, o ventilador. É, a luz tá boa. Mas o ventilador. Serviu pra nada. Não vale a pena pagar o dinheiro que a gente pagou. Por isso, né, minha gente? E é isso aí. Vamos fazer a devolução, né? Entramos em reclamação. E o banco, o site é confiável. Afinal, eu já falei. Eles fazem a troca. Ou a devolução em dinheiro. Ou desconto no cartão também. Então, tudo certo. A gente não sai perdendo, né? O importante é isso. E é isso, meu povo. Gente, voltando aqui, né? Pra falar pra vocês que a demoração foi a pentear o cabelo. Que chegou a notificação. Chegou a mensagem, né? Falando que o Mercado Livre devolveu, né? O nosso dinheiro. Muito top. Não tem o que falar, né, gente? Sabe confiável, né? E é isso, meu povo. Eles deram até o dia 19 pra poder retornar. E hoje mesmo, uma hora depois que eu abri a reclamação, eles nos retornaram, né, meu povo? E é isso, gente. Já resolveu o momento. Aí, gente, a gente tá esperando ver se eles vão pedir pra gente fazer a devolução do vitilador. Né? Eu acho que é meio provável que eles não peçam. Porque veio quebrado realmente, né? Eu acho que não vale muito a pena eles pedirem de volta, né? Não sei também. Mas, se eles pedirem de volta, a gente coloca de volta, né? E se não pedir, fica com a gente. E é isso, meu povo. Se bora, né? A continuação do vídeo, né? Porque eu não sei como é que vai terminar esse vídeo. É tanta coisa nesse único vídeo que eu tenho pra mostrar pra vocês. E é isso, meu povo. Eu quero mostrar passo a passo de cada coisinha que vai chegando, né? E eu quero mostrar a vocês, né? O meu povo dividir a minha felicidade com vocês. E é isso. Gente, acabamos aqui de fazer um vídeo, né? De gravar um vídeo aí pra vocês. Fique ligadinho aí o vídeo de quarta-feira. Também, tá certo? E vamos falar do desfecho do bendito rato, né? Não, senhor Jorge? É. Ô ratinho. E o que que aconteceu com o bendito rato? Gente, a gente não sabe onde ele foi parar. O catetinho era um pequenininho. A gente não sabe onde ele foi parar. Diga o que aconteceu. Aquele negocinho que eu falei pra vocês. Que era capaz de me pegar e não pegar o ratinho. Pegou quem agora dessa vez? Quantas vezes que pegou esse negócio? Pegou o que, meu? A cola rato. Quantas vezes a cola rato tu... Gente... Olha, toda vez que ele ia para o área de serviço, ele metia o pé na cola rato, né? Aí ele... Meu Deus, de novo? É chato, né? É chato. Por isso que o rato pegou a marinha e vazou. Foi-se embora, minha gente. Não vi mais o rato. Já se passaram-se umas semanas aí. Não vi mais. Não tem mais. Eu acho que não tem mais, não, gente. Porque eu não vi mais. Não é possível, não. Jerry foi-se embora, Jerry. Ainda estava tudo... É de Jerry. Ai, gente, eu ria tanto. E Jorge, toda vez que ela era de serviço, eu tocava o pé em cima do adesivo. Eu só via ele se remundando. Ai, meu Deus, de novo? Ai, meu Deus, de novo? Ai, meu Deus, de novo? Eu de novo, Jorge? Ai, ele só ia pisando na casa, deixando cola em tudo que é canto. E quem ficava estressada era quem? Tu. Eu que ficava estressada. O que eu queria, né? Né? Que, gente, essa cola, ela cola muito bem. Ela cola muito. Ai, saia o Jorge pisando na casa, deixando a cola. Ai, pensa. Pensa. Mas o desfecho foi esse, gente. Não conseguimos pegar o catitinho. Ele provavelmente foi-se embora. Catitinho, minha gente, é um ratinho. É porque ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Até hoje, tá os adesivos debaixo do rodalho. Quando vem rato, que rato aqui é desse tamanho, não? Catitinho. Catitinho é pequenininho. É rápido ele, viu, né? Aí, rápido, né? Outro. Aí, gente, continua o papel adesivo perto da geladeira no mesmo lugar onde eu coloquei e lá o outro debaixo da máquina de lavar. Mas antes estava perto entre a máquina de lavar e uma parte da passagem que a gente passava. E era assim que ele tocava o pé toda vez. Nunca vi isso. É pra pegar quem? O rato ou a pessoa que está passando? Não presta atenção. Não presta atenção. Não, não. Na passagem é pra pegar a pessoa que está passando mesmo. Ai, gente. Escuro. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau.